Imaginem uma cidade, gente, do interior de Minas, com aquela praça onde as crianças ainda brincam e tem aquele ambiente acolhedor. Pois é, eu estou falando de Cipotânia, uma cidade do interior de Minas Gerais interessantíssima. Você está vendo imagens aéreas aí? Porque lá tem a igreja de São Caetano, a matriz, e por causa do santo, é a cidade que tem mais pessoas com o nome de Caetano que você pode imaginar. Lá também é recordista na formação de padres, tem padres aí no estado inteiro, no Brasil inteiro, que nasceram em Cipotânia. A cidade ainda tem muita coisa para mostrar. Olha só essa queda d'água que eu fui. O rio é muito limpo, as pessoas brincam por lá, se divertem, se refrescam e vale a pena conhecer. Também fomos a fazendas antigas, como a do meu amigo Tiago Reis, da família dele. Olha só que lugar bonito. Ela é centenária e ainda tem aquelas partes interessantes, como a cozinha, como os quartos, como há séculos atrás. Passeamos também por outros locais da cidade e conhecemos bem Cipotânia, uma cidade que você precisa ver melhor. Se quiser vê-la por baixo, é só ir lá no link de Cipotânia aqui mesmo, no YouTube, no Viajando com Toledo. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho, dê um joinha e participe, porque eu quero que você tenha uma vida ainda melhor, conhecendo Minas Gerais e o Brasil. Eu estou com você nessa grande viagem, nessa grande aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho